The jokes on you! Vou dar uma mutada aqui, o Felipe, pra responder o chat. Ah, demorou. Demorou. Fala lá. Vou dar view pro Pimp. Que o Yoda já tem demais. É nóis, humilde, humilde. Yo, 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 yo. Saudades do Urf com revive, TP, ZZHot. Eu não joguei essa época aí. Só pensava em PDL. PDL, 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 PDL. This could be fun. Bora, 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 bora. Nunca perdi. Nunca perdi do cunho da TS. 100%. Bom dia, Pimp. Bom dia, bom dia. Pimp, você joga bastante no diamante quando você faz essa saga de level all challenge, não é? Aham. Os diamantes são tudo haters de streamers, sabia disso, mano? Ah, eles são bem competitivos também. Ah, mas eu já fui um dia. Você já não foi um dia? Todo mundo já foi pistola um dia. Porra, estompeu streamer tal. Verdade, verdade. Você não lembra da época que eu caia contra você e te campava? Não, mas pera aí, velho. Os caras jogam com raiva, tá ligado? Os caras, sei lá, mano. Não, a minha intenção é sempre tiltar. Tanto é que eu campo. Aí eu mando um biribira aqui, um biribira ali. Não, suave, suave. É só a tiltagem, tá ligado? Só a tiltagem. Aí o cara vai dar a mentalidade do menino e saber se ele vai com isso ou não. O cara te xinga, mano. Xinga sua mãe, sua família. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Os caras têm raiva no coração, velho. Eu falo, porra. Isso aí é complicado. Aí é falta de respeito, na verdade. Sim, sim. Uma coisa é você falar, tá cansado, mandar um x-d, interrogação. Agora xingar a família é foda, essas coisas, sei lá. O cara é solado. Foda interrogação. Aí é hater. Virou freguesia, né? Tem 20 mil partidas com a Diana e é solada. Aí já vai ter que lançar o cartão fidelidade. É, já virou freguesia já. É assim mesmo. Não respeita, mano. Não respeita, tá ligado? Mano, esse maluco, a primeira partida que eu li com ele, o jogo do inimigo me encampou. Fiquei zero todos, mano. Fiquei pra caralho. E aí ele ganhou o jogo e falou, salve seu lixo. Eu sempre quis destompar seu merda. Começou me xingar, mano. Falei, que? Isso é só o League of Legends, mano. Lógico pra se divertir, mano. Fala aí, Pipe, não é? O problema é que agora ele despertou o monstro, né? Ou não? Exatamente. O cara tá furioso. Ainda bem que agora eu tô com o jogo ganho, então, aqui. Esse aço aí vai carregar. Ainda mais se o Nunu der uns ganks aí, porra. Ah! Gang do Nunu é foggy champ, velho. Ó, double kill bot. Quero ver. Ó o Nunu, ó o Nunu. Highlight. Boa! Ó lá, ó o gank do Nunu, que a gente comentou bastante. Legal. Não deu pra ver, mas foi o que a gente falou ou não? Foi bom, foi bom. É só pra ele mostrar que ele tá no jogo. É o efeito psicológico que ele causa, né? Entendi, entendi. Tem, 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 tem. Aê, eu não curto fazer muito isso, mas nem esse maluco merece, velho. Ó lá, já tiltou. Tá tiltado, tá assustado, velho. Ele tá muito tiltado já. É um monte de efeito psicotécnico. É, mas tilta... Não, tilta demais, velho. Porra. Minha bot, viu? Pode estar mid. Alô. Tá, valeu. Obrigadão. Tá bem que eu avisei, cara, senão você mora. Tem flash durante aí? Tem, 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 tem. Tem flash, tem flash, ignite. Só mata, só mata, só mata. Só mata, só mata, só mata. Só vai, os dois estão sem flash. Pô, dá pra ter matado os dois aí, ô, pipipé. My bad, my bad. Faltou, faltou. Eu tô me acostumando com essa vida de ADC, velho. Mano, eu nunca te vi com essa porra, velho. Você viu essa merda mesmo? Sei, sei, pô. É que na stream eu só troco. Quando eu não tô de chaco, eu fido. Mas off stream... O trabe prevalece. Entendi, entendi. Tá falando ou confio? Não, é, pelo amor de Deus. Não, se parar pra pensar aqui, tipo, o chaco fica invisível, e Twitch fica invisível, e você emanou chaco... É, tem a... As táticas de guerra são aplicadas, não é mesmo? Se fosse o mesmo herói. Faz sentido. Mas o kiting aqui é meio... Eu sou meio troll, às vezes. Às vezes? Não, só durante a stream. E o top 1? Quando é que vai sair? Que tá... Se eu não me engano, né? Porque eu mudei a... Mudei a... A saga, né? Do level odiado, que a galera pediu muito. Ah... Muito fácil pegar top 1 e tal, pega a level 1 charge. Mas a parte mais difícil já foi, né? Que é do nível 1 ao nível 30. Exato. Agora... Opa, ó lá, ó lá. Pelo amor de Deus. Que replay é diferenciada? Ah... Demais. Vou levar ainda. Cadê? Ó o Nunu, ó o Nunu. Presença de mapa, como ele vem. Quero ver. Bufado. Olha só. First break. Já na minha, já na minha, já na minha. Ih, vazei, vazei, vazei. Mano, tem o Brau aí. Se deixe o dar, acabou. Se deixe o dar o que, você não morre. Ah, vou confiar. Tem o Nunu também, pô. Exato, exato. Ih, aí ó. Ai, ó. Ah, não morre não, não morre não. Só mate, só mate o Valneira. Só vai. Ih... Me explique. Agora, agora é pressão. Na tela não, pô. Ah... O cara gastou flecha? Eu não vi, não, né? Não, não, não. O Nunu é bem mecânico, velho. O Nunu é bem mecânico. Aí, aí deu moios. Aí se o cara não mandar... Ih, tá confiante. Ficou confiante. Ficou confiante. Ó, de novo descendo aí, velho. Ô, 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 Ferreira. Ô. Esse cara é bom de Queen. É mono Queen esse maluco. Isso é um macro impressão minha. Ele até te copia na fala, olha lá. Sou Aztec, mas me chamam de Aztec Queen, xd. Tá fazendo escola aí, Vivipe. Ah, o cara... Pelo amor de Deus. Ó, morreu. Tá fazendo escola. Tô vendo, tô vendo. Tá, ele vai ter o stunzinho, velho. N out. Ô, louco. Ó. Tá vendo o kite? Bom flash do... Bom flash do Vaker aí. Ó, finge que tá sozinho, finge que tá sozinho, finge que tá sozinho. Alô, alô, clã, alô. Eu tô sozinho. Aí, aí a gente pega ele aqui, ó. Eu tô sozinho. Ah, ó, ó. Boa. Aí, ó, boa. Hey, guys. Hey, guys. Oh, man. Oh, yeah, yeah, yeah. Ô, foi com a nóis. Foi com a nóis. Foi com a nóis. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Nice, nice, nice. Ó o Nuno ali, liberando a wave. Nice. Sai fora, sai. Eita, como ele vai? Mandou o Aroldo? Mandou o Aroldo. Pelo menos ele tá fazendo os objetivos, vai. O cara tá chutado aqui, Fion. Na moral. O cara tá muito chutado. Chegou o bonde, chegou o bonde. Não tem ulti, não tem ulti. Tô com o Fion. Tô com o Fion. Boa, boa, boa. Sai. Dá fuga, dá fuga, dá fuga. Eu vou top, porque eu preciso mandar um XD pra essa Queen. Ah, morreu. Um XD pra essa Queen. Ah, tá. Tudo que esse cara foi de agora, velho? Vi, vi, vi. Ah, que o do pai, né? Pelo amor de Deus. Cara, dá uma cabeçada na parede, velho. Ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Confia, confia. Confio. Kiteback, vai. Estou sozinho, estou sozinho. Oi. Estou sozinho. E a Diana. Jogando bem, a Diana. Tá jogando bem. Meu sonho é ter um botão que eu consigo mandar um XD e a maestria ao mesmo tempo. Vixe, aí. Ia ser bom mesmo. Aí ia ser, mano. Fala pra Arch, mano. Fala pra Arch, a gente consegue fazer isso. Será? Fala que você é influenciador gamer. Fala assim, eu sou influenciador gamer, as pessoas me assistem e começam a jogar logo por minha causa. Acho que é um bom argumento. Sonei um pouco tóxico. Humilde na vitória, honrado na derrota, sempre. Exato. Elegante na derrota. Cheguei, faz o bait, faz o bait, faz o bait. Tô sem o W, tô sem o W, faz o bait. Faltando dois. Ó, Nunu. Chegou o Nunu. Chegou. Boa, 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 boa. Você viu a paradinha dele? Vamo, 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 vamo. Vou pegar o Sejuone, falou. Que? Tá bem, tá bem. Cadê? Ê, 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 ê. Ih, fudeu. Levei o meu. Nossa, pode crer, né? É tão simples fazer isso. Que? Botar o macro junto com a maestria. É só mudar o botão da maestria pro mesmo botão da maestria. O cara tá levando a sério, viu? Não que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus, eu não sei tão doente. Claro que não, é. Óbvio que não. Só tô cogitando uma possibilidade. Pragar que a DQ geral geralmente é bot, né, velho? Se você sabe. E aço é top. Beleza. Boa, boa. Não, beleza. Beleza. Ô, eu acho que rola, hein? Demorou então. Falando? Confio. Mas falta um minuto ainda. Não, o bagulho é esperar então um pouco. Esperar um pouco e é isso mesmo. Negócio é tipo ir pra mandar jungle, tá ligado? É, a gente tá... Tem que ficar mais forte ainda pra dar umas caldas. É, é bobagem, velho. Na moral. Não, eu também tô... Aê, boa, boa, boa. Boa, boa, cal. Boa, cal. Enganamos, cara, bicho. Enganamos, KKK. Muito trave, né? Quando o cara deu alt-tab pra confirmar, já tava com... Eu tenho certeza que o cara deu alt-tab pra ver se a gente tava realmente indo base. Aí ele viu e já tava no bar. Falando que ele não tem experiência com stream, velho. Enganamos de experiência, velho. Ih, fudeu. Socorro. Ai, ai, ai. Se soltar o one na... Ai, trozou. Ah, era o que eu empolguei agora. Pô, Deus. Ele tocou a última no meu W, velho. Tá safe, tá safe, tá safe. Tô no lance. Aí, ó. Levei, levei, levei. Agora você tem que falar, Felipe. Agora que o jogo já tava praticamente ganho, você tem que falar. Yasuo do Yoda. Ó. Defina um emote pra Yasuo do Yoda, um emote pra Yasuo do Jukes e um emote pra Yasuo do Giovironi. Eu tenho que escolher um? É, um pra cada. Agora você vai ficar em cima do muro. Não, aí eu... Ah, eu acho que os três são ótimos Yasuo. Vai ficar em cima da ulti da Thalia. Ficou em cima? Ficou em cima? Ficou em cima? Não, não. De forma alguma. Aí tá surfando em cima da ulti da Thalia. Padrão. Até que foi sua... Meu amigo, você é muito troll, cara. Foi. O Brown quase roubou meu head aqui. Deu quesinho da maldade. Olô, 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 olô. Aí sim, montei Yasuo, montei de Yoda 2018. Highlight. Boa, Yoda. Jogou bem, jogou bem. Pô, velho. Nice. Não, não. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Mata o Yuri Retorna aí. Olha esse maluco jogando, velho. É um sacolôno de higiana, velho. Ih, trolei. Largou, 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 largou. Não põe pressão, não põe pressão. Ah, não consigo... Ah, batei. Calma aí. Corta pro bot. Corta pro bot aí, pipé. Você pode ver na velocidade. Olha a velocidade que ele leva. É o tempo dos cara piscar lá no top e já caiu o inibe no bot. Meu amigo. Nunu Mechanics, boys. O KDA é impecável também. Olha lá. Duas mortes só. Morre pouco. Assistência. Não tá pegando tanta kill pra deixar pro time. É utility, né? Ó, vamos fazer... Pode ir, vai. Eu confio. Finge que tá sozinho. Finge que tá sozinho. Ai, tô sozinho, clã. Não, mas eu ainda não cheguei, cara. Ai, ai, ai. Ai, tô sozinho. Não, 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 não. Ô, Felipe. Calma, Felipe. Ai, desumilde. Calma aí que eu tô com a kill pra aí, Fion. Não, tem que me ajudar na Queen. Eu não vou tomar um macro de graça. Calma aí que eu tô com a kill pra aí. Vou tomar um macro de graça. Tomei um interroguei, Fion. Por que tava dando uma interrogação, velho? Eu morri, porra. What the fuck, velho? Aí, agora você... Eita, nice. Boa, jogou bem. É meiaço, né? What the fuck? Ô, Iaço com a barreira quebrada. Tem um furo, né? Nessa daí. Pelo amor de Deus. Pra você ver, né? Quando o Iaço é bom, a Rita Gamos coloca algumas coisas pra dificultar a gameplay, né? É, eu vi. Botaram um furo bem no meio da parede. Jogou bem, Yuri. Volte sempre. Acabou. Bom jogo. Bora, bora. Vou passar uma dizão, guys. Quem puder desligar o AdBlock, estarei eternamente grato. Eita. Toda live o Pimp diz isso. Isso o quê? Essa música é boa. Tchá, tchá tchá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma